Salve, salve rapaziada, eu sou o Strove e no vídeo de hoje mais um videozinho pra série de Skill Emulation. Hoje vai ser um pouquinho diferente, tô de câmera nova, né, como vocês sabem. Eu vou tentar aqui fazer pelo vídeo do próprio Zen mostrando na tela dele, né, sem entrar dentro do replay mesmo, né. Pra gente ver aqui o que o Zen tá fazendo de diferente, quais são as tomadas de decisões do Zen, como ele pensa. Pra que vocês consigam entender melhor o que se passa na cabeça de um profissional. Esse é o vídeo, se você gostar desse videozinho aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aí no canal. Que 70% das pessoas que assistem os conteúdos aqui não estão inscritas. Então vem comigo, eu faço análise de pró, análise de vocês, eu faço react, então tem muito conteúdo aí pra vocês, não é só tutorial, hein. Eu tô com esse vídeo aqui, ó, Ranked 1, né, Zen Domination The Letter, Ranked 2v2 SSL. Então vambora, não vi esse vídeo ainda, não sei o que tá acontecendo aqui. Vamos ver o que o Zen tá fazendo de diferente, faz bastante tempo que eu não vejo o Zen jogar. Acredito que ele esteja muito bom ainda. Ele não é mais o top 1 do mundo, né, mas acredito que ele ainda esteja ali dentro do top 3. Então, vambora. Começando a partida aqui, ele tá contra o Raider, que é um pró, o Atomic, que é outro pró. O E-Riser eu não sei, não conheço, tá. Eu tô bem desatualizado do cenário de Rocket, então não faço ideia. E o próprio Zen, né. Speed flipzinho, beleza. Bateu, voltou. Ele espera e ele começa a fazer a play dele. E o Atomic tira. Beleza, vamos analisar toda essa play aqui, tá. Aqui não tem segredo, ele começa aqui fazendo um speed flip pra cumpra, né, Ultimate, tá. Então, sempre que você é o segundo, né, você é o cara que acompanha aqui a bola e tudo mais, você não vai no kickoff direto, você precisa acompanhar, você precisa ir pra frente pra acompanhar o seu teammate. Caso essa bola sobra no meio ou bata aqui e volta, você consegue vir aqui e pegar essa bola pra continuar o ataque, continuar a pressão e ajudar o seu time, tá. Ele prefere não ir nessa bola direto, prefere deixar o Raider fazer. Ele lê muito bem o bouncing aqui, ó. Então, ele sabe que essa bola vai voltar pro meio. Como que ele sabe, Strube, que essa bola vai voltar no meio? Não tem muito segredo, tá, rapaziada. Vamos lá. Vou tentar explicar aqui pra vocês de uma maneira simples. Ele vê o ângulo que essa bola tá vindo e ele imagina aonde essa bola vai acertar dentro desse bouncing aqui. Tem três bouncings dentro dessa região aqui. O primeiro é se essa bola bater nessa área mais cinza aqui, né, nessa área de cima aqui. Se a bola bater dentro dessa região, ela bate e volta pra baixo. Se ela bate nessa região aqui do meio, ó, ela vai voltar pra onde ela veio mais ou menos, um pouco mais pra baixo, tá. Então, ela vai vir aqui, vai bater e voltar um pouco mais pra baixo aqui porque ela perde velocidade e essas coisas que o Newton inventou um tempo atrás aí. E se ela bate nessa parte de baixo aqui, ela vai bater aqui, bater aqui e subir pra fora da parede. Então, ela pum, 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 ela não vai subir lisa na parede, tá. Quando essa bola aqui subiria lisa na parede, tipo aquela que ela faz a curvinha e fica na parede, né. Quando, se essa bola aqui tivesse vindo mais baixa, aqui ela tá vindo muito alta, ó. Se ela tivesse vindo um pouco mais rasteira e ela acertasse aqui o pé, aí sim ela ia fazer essa curva, ela ia acompanhar a parede. Esses são os três bouncings aqui, o Zen sabe disso, sabe que essa bola vai voltar no meio e sobrar no pé do Raider. Não tá aparecendo o boost, né, mas é por causa do replay. Ele não gravou isso em partida, né. Então, ele não sabia que o Raider ali tava com o boost ou não. Que beleza de first touch, tá, mano. Um baita first touch com a parte de baixo do carro. Não foi o first touch que ele queria fazer, tá. Acredito que não foi exatamente o first touch que ele queria, mas serviu muito bem. Um baita first touch aqui, mano. Speed flip, fast kick offzinho, a bola sobra. Ultimate começa um ataque. E aí, beleza. Ele faz fast kick off, né. Isso aqui não é segredo pra ninguém, é basicamente fazer um speed flip. Seja pra esquerda ou então pra direita, flipando, né. É só fazer o speed flip aqui que você vai fazer um fast kick off. O segredo mesmo do kick off, rapaziada, não tá na saída, tá. Tá na chegada aqui na bola. O editor do Zen, ele tem uma interface scale muito pequena, é no 100, né, que é o padrão do jogo. Então, os nomes dos jogadores estão muito pequenos. O Zen provavelmente deve usar 200 ou então 180, 150. Que aí o nome do Raider aqui, por exemplo, estaria desse tamanho aqui, ó. Isso aqui faz uma diferença absurda no final das contas, tá. Por quê? Vocês podem ver, ó, que vocês não estão vendo o nick do cara que tá atrás da bola. E na interface, aumentando o nameplate scale, o nome do jogador que tá atrás da bola ficaria aqui, ó. Ficaria aparecendo. Então, você saberia se o cara tá dando um fake, se ele não tá, se ele tá indo na bola, se ele não tá, se ele caiu errado, fez o speed flip dele errado, ou coisa assim. E aí, você consegue meio que manipular o kick off dessa forma. O segredo mesmo tá na hora do flip, se você vai flipar pra direita ou pra esquerda, né. Eu uso o jogador como base, tá. Então, vamos supor, ó, que o nome do cara tá assim, ó. Tem pouco espaço aqui no nome do cara aqui, e muito espaço pro nome do cara aqui. Eu sei que ele tá mais pra direita da bola do que pra esquerda. A bola, ela sempre vai sobrar pra onde ela tem mais espaço pra ir. Nesse caso, o cara vai acertar mais nessa região. Então, a bola tem como sobrar mais pra direita. O que que eu vou fazer? Acertar o centro da bola o máximo possível, tá. E flipar pra esquerda. E aí, eu consigo ganhar esse kick off. Foi exatamente o que o Zen fez, ó. Flipou pra esquerda, pra ele conseguir ganhar esse kick off aqui. Porque ele pensou exatamente dessa forma, tá. Sobra no pé dele aqui, ele tenta um ataque, o cara tira. Bem, calma aqui. Beleza. Muito difícil aqui, um ângulo ruim. Belo block. Começa aqui a play do Zen, tá, rapaziada. A primeira decisão do Zen não é ir nessa bola, tá. Ele vai voltar aqui em back post, né. Back post é essa trave mais longe da bola. Por quê? Ele sempre vai tentar entrar atrás do teammate dele que tá mais posicionado. Então, ele vê o Ryze, sabe que o Ryze tá na esquerda. Então, ele vai tentar vir aqui pela direita, né. Ele só viria aqui nessa bola direto, aqui, se o Ryder desse tempo pra ele. Ele sabe que ele não chega nessa bola antes que o Ryder nunca. Então, não compensa nenhum esforço. Ele vai entrar em back post, tá. E, ó, ele vem aqui. Ele não vai reto aqui, tá. Ele não tenta atirar de ninguém. Deixa o cara fazer a play dele. E entra, como vocês podem ver, ó, em back post. Ele tá atrás do meio do campo, pro lado da trave que tava mais longe da bola, né. Ele sabe que essa bola não vai entrar. Bate no travessão. Só espera. Ele nem pula. Não precisa. Bem calmo aqui. O cara vai chutar. Vai errar. Ele sobe na parede. Infelizmente aqui. Ele foi até lento aqui, tá. Ele poderia ser um pouquinho mais rápido. Ele ainda conseguiria tirar do Ryder depois. Só que ele não tinha tanto boost. Eu acho que ele tava pensando em fazer alguma play aqui nesse momento. Foi um pouquinho lento aqui. Subiu muito bem. Observem muito bem o boost dele, tá. E olha o quanto boost ele vai gastar, ó. Ele não gasta todo o boost dele, tá. Porque ele sabe que não é necessário gastar todo o boost dele. Pra ele fazer esse block aqui, tá, mano. É muito difícil essa bola passar dele pelo ângulo que tá aqui. Então ele não precisa gastar todo o boost dele. E ele vai usar esse boost aqui ou pra recovery. Então, ó. Gastou um pouquinho pra recovery. E pra se reposicionar. E aí ele já fica pegando pads aqui, tá. Ele pegou um aqui, pegou um aqui e já tá com 36 de novo. 36 de boost você já chega no teto, tá. Tacou pra frente porque ele tava zerado. Ele meio que entregou a bola aqui. Por hoje, justamente, tá zerado. Não tem tanto problema assim. Mexe dele, toma. Ele já entra aqui, como vocês puderam ver, em back post de novo, ó. Então ele já tá aqui, ó. De frente pra bola e de frente pro gol. É só ele reto e chutar. Porque ele entrou em back post, tá. Fez a rotação. Tá fazendo a rotação um pouco mais defensiva. Por que ele não puxa aqui pra frente, né. Atrás do Riser. Porque o Riser não tá com a bola dominada, tá. Então se o Riser tá com a bola dominada, ó. Aqui, o Riser guia a bola pro Raider, tá. O Zen sabe disso e ele não vai lá pra frente. Porque ele sabe que essa bola pode voltar a todo momento. Se ele estivesse puxando essa bola aqui, ó. Se estivesse atrás do Raider, né. Que é o ultimate dele. Ele passaria da bola e ficaria mal posicionado. E agora ele tem... Ele está bem posicionado com ataque, né. Ele sobe aqui. Subiu fazendo um fast aéreo, ó. Ele faz um fast aéreozinho aqui. Tenta passar por cima. Ele até passou a bola, mas... O Raider aqui acabou dando uma cabeçada nele. Tentou pegar um predict, mas não deu certo. Baita read. Não foi. Sabia que ia perder. Esse hit aqui não foi tão bom. Porque ele não tinha tanto boost assim. A bola pra frente. E aí acaba a play dele. O Raider aqui taca essa bola pra cá. Ele lê o bouncing, né. Então você pode ver aqui, ó. Na hora que ele consegue ler o bouncing exatamente. Porque aqui fica um pouco difícil, né. Essa bola aqui, ó. Ela tá vindo baixa. Se ela bate aqui na... Bem na basezinha da parede. Ela sobe, tipo, meio que colado aqui. Como ela vai bater aqui, ó. No meio. Ela vai subir fora da parede. E meio que voltando pro meio, né. Como ela tá vindo de lá. Ela tá vindo assim. Ela vai voltar assim, né. Ela vai acompanhar o movimento, né. Ele espera o máximo que dá, ó. Aí ele viu o bouncing e falou. Agora eu consigo ir. Ainda leu um pouquinho errado, tá. Ele posiciona... Você pode ver que ele tem que compensar pra esquerda. Ele não pensou que essa bola ia tanto pra esquerda assim, ó. E aí ele tem que vir ainda pra esquerda. Pra pegar essa bola. Consegue um baita de um first touch, tá. Ele conseguiria ir nessa bola aqui de novo. Só que ele não ia conseguir finalizar. Mas eu acho que ele conseguiria deixar pro riser, tá. Eu não entendi muito bem por que que ele não foi aqui. Talvez ele tava tentando ser um jogador mais calminho. Vai saber. Deu um first touch ruim aqui porque acabou o boost dele. Quando essa bola aqui, rapaziada, estiver perto da parede, ó. Tá vendo que ele não tem ângulo pra mandar essa bola pra nenhum lugar. O ângulo dele tá fechado aqui, ó. Tá fechado dentro dessa região. O que que a rapaziada faz geralmente quando não tem ângulo pra mandar? Tipo, você não consegue mandar essa bola pra frente. Você não consegue continuar o ataque. Não consegue dar passe. Não consegue fazer nada. Eles dão um pulo, tá. Então você pode ver, ó. Que o Zen deu um pulo só. Por que que eles dão um pulo aqui, né. Por que que é legal a gente fazer um pulo só em vez de flipar essa bola pra frente? Porque você consegue se reposicionar e recuperar mais rápido. Então você vai ver, ó. Que se ele tivesse flipado, essa bola sobrava no meio. Ela ia bater aqui e voltar no meio mais forte. Esse cara que tá um pouco pra cá, ele já ia vir aqui e finalizar, tá. Então ele não deixa essa bola sobrar pro inimigo. E também ele já vai cair posicionado na parede, tá vendo. Ele já cai aqui com o recovery muito perfeito. Se ele flipa, ele dá uma cabeçada na parede. Começa a rolar na parede e demora mais o recovery dele. E a gente sabe que Rocket League é questão de estralos, assim, tá ligado. Você estralou, você posicionou errado, você tomou um gol. Então são os milissegundos no Rocket League que importam, tá ligado. Belo clear. Deixou pro teammate, perfeito, mano. Maita, first touch. Isso aqui me quebra, tá. Mas isso aqui comigo tá acontecendo toda hora. E se acontece com o Zen, acontece comigo. Eu sou o Zen. Então vamos lá, rapaziada. Ele vai pular antes pra chegar no meio e embaixo da bola. Ele quer irritar aqui, ó. Por quê? Se ele demora demais pra pular, o que vai acontecer? Ele vai bater aqui e essa bola vai muito pro meio. Ele não quer que essa bola vá pro meio, né. Ele não quer dar um passe. Ele quer fazer a play solo. Então se ele acertar aqui, essa bola vai mais pra frente do que pro meio, né. Ela vai meio que na diagonal, assim, e não pra cá, né. E aí ele consegue continuar na play. Foi isso que ele fez, ó. Ele pula mais cedo, ó. Bem mais cedo. Acerta o meio da bola. E ele continua na play. Ah, que azar, véi. Ele bateu muito rápido nessa bola aqui. Por isso que aconteceu isso, tá. Ó. Ele tava muito rápido pra fazer um pop, mano. Ele tentou fazer um pop aqui. Só que ele tava rápido demais. Se vocês forem perceber aqui, ó. As duas rodas traseiras do carro dele, ó. Saíram da bola. Tá vendo? Ele tentou fazer o flip e só tinha as duas rodas na bola no momento do flip. E aí ele foi jogado pra baixo. Caralho, os caras ainda fizeram, velho. Ele tem massas, mano, né. Pelo recovery. Speed flip. Tentou deixar no meio. Ryzen não consigo ler muito bem. Olhou pra trás pra ver a informação. Oh, que nojo. Oh. Que nojeira essa play aqui. Calma lá, galera. Tá com pra trás. Olhou aqui pra ver se não tinha ninguém rushando ou dando pré-jump. Veio aqui na parede. Por que que ele não flipou, né? Geralmente, o setup de crossmap é da seguinte forma. Ele tentou ir pra um crossmap aqui. Só que o Rider aqui, né. E atrapalhou. Então, ele viu o Rider. Ele olhou pro Rider aqui. Não tá olhando só pra play, né. Não tá olhando só aqui. Ele não é o cavalo pra ter o olho dele só focado nele pra frente, tá ligado? Olhou o Rider e viu. Se eu flipar pra cima, esse cara vem pelo ceiling e pega. Ou então ele pré-jump aqui e consegue pegar. Então, se eu flipar, eu perco a minha play. Eu perco a posse de bola. Como ele ia perder a posse de bola, o que que ele faz? Fake. Mas só pra explicar pra vocês, como eu já ensinei no vídeo de crossmap passado. O setup de crossmap é muito simples. É basicamente você subir, tirar a bola da parede e subir com ela. Flipar embaixo dela aqui pra ela ir alto. Não a ponto de bater no teto, né. Esse é o maior cuidado que você tem que tomar aqui quando você for fazer crossmap. Flipa. Ela vai chegar perto do teto aqui e cair. Você dá mais um toque pra ela pra frente. E aí você pega o reset e finaliza, tá. É assim. Esse é o setup mais comum de crossmap que a gente tem. Ele pega um reset aqui pra feicar o Rider. E na hora que ele vê que o Rider tá descendo em um louco, ele faz o mush pra cima. Esse recovery aqui é, mano, perfeito, tá. E ainda tenta passar por cima do Atomic. O Atomic conseguiria pegar se não fosse o Ryzer, tá. Então o Ryzer ajudou bastante aqui pra play ser completa. Muita boa play, tá, mano. Que nojento esse moleque. Só pra explicar pra vocês aqui, ó. Por que, ó, a bola tá indo pro ataque. Por que que o Zen, então, não foi pegar esse bush do meio sendo que essa bola tá indo pro ataque, né. Por causa do Ryder, tá. Se você ver o Ryzer aqui, ele tá muito mais longe da bola do que o Ryder. E essa bola aqui tá no pé do Ryder ou do Atomic. Qualquer um dos dois, tá. Então pro Ryder pegar, dominar essa bola aqui, levar ela pro meio e finalizar com flick ou chute. Se o Zen vem pra esse bush do meio, ele não tem tempo de voltar, tá. Então por isso que ele prefere fazer uma rotação mais defensiva, tá. Então, ó, vocês podem ver lá que a bola tá com o Ryder agora. Era só ele virar aqui. Se o Ryder ver que o Zen foi pegar esse bush, com certeza o Ryder aqui tentava fazer essa curva aqui pra finalizar direto, tá. Ele ia aí, só que o Ryder ali, o Ryzer foi... Olha, esses nomes parecidos do caralho. Perfeito. Então aqui, o que que vai acontecer, ó. O Zen, ele tenta dar um predict. Ele pensa que o Ryder vai tacar essa bola aqui na parede, tá. Ele pensa que o Ryder, nesse momento, ó. Pro Ryder tá soltando muito o bush, ele pensa que ele vai tacar essa bola na parede pra ele continuar uma play, tá. Pro Ryder pegar o bush ali na direita e fazer uma play. Seja arduíble, reset, ceiling, alguma coisa assim. Porque ele tá gastando muito o bush aqui, tá vendo. Nesse gasto de bush, o Zen sabe que aqui, pelo menos nesse espaço de tempo, foi uns 20 de bush, mais ou menos, tá ligado. Então ele não vai conseguir, e como ele não tem ângulo, né. Ele tá apontado pra trás e não pro gol dele. Ele sabe que ele não consegue fazer muitas plays. Então ele vai tentar voltar essa bola. O Zen prevê, tenta pre-jumpar isso aqui, ó. O Zen vai tentar pegar essa bola no meio do caminho, tá. Só que ele não vai com o double jump, por quê? Às vezes essa bola vai baixa, né. Então, ó. Ele usa o segundo jump pra se recuperar, tá. Desse rush que ele fez aqui. Muito arriscado, tá. Mas se o Ryder tacasse essa bola pra lá, o Zen teria uma vantagem de pegar essa bola ou então roubar o bush do Ryder. O que que acontece, rapaziada? É muito interessante vocês notarem uma parada também. O Zen só vai dar double jump e fazer fast aéreo, por exemplo, pra dar block em bolas que estão acima da altura do travessão, tá. Se a bola, se o hit, né, vai acontecer acima da altura do travessão, aí ele usa double jump. Se o hit vai acontecer embaixo, ele vai com um jump só e depois flipa, tá. Isso justamente pra esses momentos aqui, ó. Pra ele conseguir corrigir, tá. Basicamente por isso. Game 2. Eu vou analisar só esse segundo game aqui também, tá. Já deu aí o bruto aqui comigo. Já deu 20 minutos de vídeo. Interessante. Vamos ver a decisão do Zen. Defeita meio bugado, né, quando ele pula. Uh! Aqui ele deu um jumpzinho pra tentar prejumpar essa bola do Zanberg, só que o Zanberg errou. E aí ele faz um wave dash pra voltar e começa um setup de crossmap, né. Muito perfeito esse reset, mano. Muito bem colocado o reset, né. Ele pega o reset aqui agora, ó. E faz um reset do Ian, ó. Com a parte de trás do carro, ó. Ele vai acertar essa parte aqui, embaixo da bola, pra bola subir e passar por cima desse cara que tá atrás da bola prediampando. Isso aqui é o reset do Ian. Tem tutorial no canal, se você quiser aprender a fazer esse resetzinho aqui. Muito bem jogado e muito bem usado aqui nesse momento, tá. Eu preciso, eu confesso que eu mesmo preciso masterizar mais esse reset do Ian, porque ele é muito útil, mano, é muito bom, mano. Aqui não tem nem muito o que falar, tá. Rotaçãozinho aqui, só seguindo o teammate, ó, tudo mais. Ele tá seguindo o teammate dele aqui tão perto, por quê, né. Vocês podem perguntar, ó. Ele virou e tá, tipo, muito perto aqui do teammate. Já falei outras vezes pra vocês acompanhar o teammate, puxando ele em uma diagonal aqui, né. E seguindo o teammate aqui, ó. Só que eu... Por que que o Zan consegue seguir ele aqui? Por que que não tá errado esse seguida lateral aqui, né, falando? Por causa do posicionamento desse cara. O Zanberg, ele não tá de frente pra bola, tá vendo? Ele está de costas. Então, ele não consegue chutar essa bola direto pro gol do Zen. Então, não tem perigo nenhum dele ficar seguindo aqui lateralmente, tá. Então, por isso que ele acompanha mais perto, ó. Porque o Zanberg não tem como tirar essa bola forte o suficiente pra ela ir pro gol direto antes do Zen voltar, tá. Fazendo um half flip aqui e tudo mais. Pedrezinho pra flip, né. Acontece. Não pegou o reset como deveria, mas a play foi excelente, tá. O reset dele tirou, foi muito rápido, né. O carro dele tava muito rápido. E aí, as duas rodas lateral saíram do carro. E aí, ó. O carro dele vai muito pra baixo e girando, né. E aí, nessa parte de girar, gira demais. E ele não consegue fazer um chute muito forte. A play foi excelente. A ideia da play foi excelente, né. A execução ali que não foi tão majestosa igual a gente costuma ver do Zen. Belo, pré-jump. O Zen que não via tão bem nessa primeira partida aqui, né. Nessa segunda partida. Na primeira ele foi excelente. Agora, que show de mecânica, hein. Nossa, que leitura. Mano, eu errava isso aqui fácil. Vendo o vídeo, eu não pensei que ele ia conseguir fazer, mano. Que isso. Puta, que pariu. Que baita. Que baita, mano. Vai dar um bloco. Ele tá tentando ser bem mais agressivo agora do que a gente viu na primeira parte, né. Então, a partir dos dois minutos aqui, ele viu que ele tava perdendo. Ele começou a agressivar mais. Porque ele viu que a estratégia dele já não tava funcionando. Não é que não ser agressivo é errado, tá. Rapaziada. É porque, às vezes, você tá caindo contra players. Que se você for um pouco mais lento, você vai tomar. Às vezes, os players se tacam demais. E aí, você não consegue jogar do jeito que você quer. Só voltou. Pegou um buchizinho. Não vai pré-jumpar por causa do Wask. Por que ele não pré-jumpa aqui, né. Por causa do Wask, mano. O Wask tá na esquerda aqui e muito longe, tá. Se ele pré-jumpa nessa bola aqui. Se ele vai aqui. Se o Zen perde, tá open o gol. E aí, o Flex pode chegar e finalizar. Ou até mesmo o Zenberg aqui consegue finalizar sozinho, tá. Se ele passa do Zen. Então, o que ele prefere? Deixar o Wask. E aí, o Wask vai cortar aqui. E fazer o força, né. E aí, pra deixar o Zen ser o último. Porque compensa mais você deixar esse cara aqui, ó. Que tá longe, né. Ser o primeiro, certo. Porque até ele chegar no gol, demora mais do que ele chegar na bola. Então, compensa mais você deixar esse cara aí. Do que você se arriscar e ir nessa bola, tá. Então, deixa o seu teammate se tacar assim. Deixa ele forçar. Claro que o seu teammate tem que... Nossa, que coisa feia, Wask. Que coisa feia, Zé. Nossa, errou o bouncing. O outro ali tomou bump. Essa partida aqui não tá tão legal não, hein, galera. Errando bucha, hein, Zen. Se o Zen erra bucha, quem é nóis, né, rapaziada. Tentou finalizar. Isso aqui é importante, tá, rapaziada. Eu vejo muito de vocês fazendo o seguinte. Ele vai chutar de lado aqui, ó. Ele chuta lateralmente, tá. Ele vai fazer um flip lateral aqui. Eu vejo muito de vocês, em vez de vir reto aqui e flipar lateral depois. Eu vejo vocês virarem a ponta do carro pra chutar com a ponta do carro, tá. Aí a ponta do carro fica apontada pra bola. E aí sim, vocês flipam pra frente, né. Por que que não é legal nesse momento aqui, você tá vindo daqui assim, ó. Você virar pra você chutar. Tá vendo essa curva aqui que você faz, né. Então você vai tá vindo aqui, vai fazer essa curva e chutar. Essa curva aqui tira toda a velocidade e força que o seu carro tem. Se você fizer isso, você vai perder toda a sua velocidade, tá. A bola vai sair muito fraco. Se você só continua reto aqui, ó. E depois flipa pro lado, essa energia vai se perder, tá. Ela vai se perder um pouquinho. Não vai ser tão forte como um chute com a ponta do carro vindo direto, né. Só que vai ser bem mais forte do que se você virar e perder toda a sua velocidade na curva, tá. Então compensa mais você chutar lateralmente. Eu vejo muitos de vocês apontando sempre a ponta do carro pra bola pra chutar. Aqui é play. Belo first touch. Tá antecipando o cara. Passou por ele. Hum, não sobrou no meio. Eu acho que faz. Eu acho que não ia errar isso aqui nunca, tá. De zero ainda, ó. Zero timing. Que beleza, mano. Bela play do Zen, tá. First touch, primeiramente. Tá, então o first touch dele é muito bom pra levar essa bola pro meio. Ele não pega o reset direto aqui porque ele tá muito longe do gol e do cara, tá. Então dá tempo ainda dele continuar nessa play. Se ele pega o reset aqui, ele ia ter que descer pro chão. Porque se ele usa, basicamente ele entrega essa bola pro Zanberg ou pro Flex, tá. Então não ia ser legal se ele usasse reset logo aqui de cara. Então ele dá mais um toque. Aí sim, quando ele chega mais perto do gol e do Zanberg, ele pega o reset e consegue dar um pop reset, né. Por quê? Se ele pegasse e tentasse fazer um pop reset aqui, ele ia tá muito rápido. Com esse toquezinho aqui, ó. Você pode ver que o carro dele tá bem mais lento. E ele consegue usar o pop, né. Que é quando você pega e usa instantâneo ali o reset. E ele deixa, ó. Conseguiu ainda deixar um bump ali. Perfeito a play, mano. A bola vai subir. Ele dominou porque ele sabe que o Zanberg tá longe. Que bicho, cara. Não, não é possível que o gol saiu desse jeito aqui, cara. Dominou, ele sabe que o Zanberg tá longe. Esse aqui não consegue fazer nada. E aí ele domina. Ele não chuta desesperado, né. Dominou aqui. Mas... Olha essa capotada aqui, cara. Que pariu, velho. Cara, foi muito inteligente do Zen, tá. Porque nesse momento, ó. Você vai perceber que ele vai fazer um giro pra cá, tá. Então ele vai pegar e deixar o carro dele de chapa, assim, ó. Ele vai fazer esse giro aqui e ficar assim, ó. Você vai ver, ó. Ele fica assim, ele faz esse giro. Pra quê? Pra justamente blocar, velho. Mano, até quando esse cara erra, ele acerta, mano. Esse cara é muito bom, ó. Aí ele faz o bloco e toma bump. Nesse bump aqui, ele diminui a velocidade do flex. O flex, talvez, sem o bump, conseguiria pegar essa bola aqui. Não sei, né. Pela distância aqui, parece que sim. E aí esse cara toma, velho. Cara, impressionante o Zen. Até quando o cara erra, ele acerta, mano. Ele capotou inteira aqui, velho. Ah, não, velho. Vai tomar no cu, mano. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Gostaram? Se sim, deixa seu like aí. Escreve se você quiser ver outro player aqui. Comenta um player, seu player, que você quer que eu traga num próximo episódio de Skill Emulation. E é isso, rapaziada. Tendei trazer uma dinâmica diferente nesse aqui, igual vocês pediram. Eu também gostei desse formato. Achei que ficou um pouco mais dinâmico. Achei que ficou um pouco melhor. Só que os vídeos vão ficar mais longos do que o normal. O bruto desse aqui deu 40 minutos. É isso, rapaziada. Tamo junto. Um beijo pra todos vocês. Não se esqueçam que eu também faço coach. Então, se você quiser ter um coachzinho comigo, entra no primeiro link da descrição. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado. Até mais. Fui. Tchau, tchau.